Carro Vendez, agora aqui na Dona Francisca, porque eu estou na Nissan Barigui Seminovos. Quer levar para casa um seminovo de qualidade, com o selo de garantia e procedência do maior grupo de novos e seminovos do sul do Brasil? Então, é só vir para cá. Bom dia, Webert. Bom dia, Fábio. É isso mesmo. Para você que está procurando a maior oportunidade da tua vida, então corra para cá e aproveite as melhores ofertas. Muito bem, confere então comigo a primeira. Eu tenho para você, aqui na Nissan Barigui Seminovos, esta EcoSport 1.6, ela é 16, válvulas 1.017, é completa. Câmbio automático de R$ 62.900 por R$ 59.900, R$ 59.900. Agora, olha só este Peugeot, é o 308, é o Kilt Silver 1.6 2015 de R$ 51.900, que já é um precinho bacana. Está agora por R$ 46.900, R$ 46.900. Baixou o preço também aqui, Webert. É isso mesmo. Ofertas imperdíveis somente aqui na Nissan Barigui. Agora, olha só este Fox, é um Trendline 1.0. Este é oito válvulas, R$ 2.015, de R$ 38.900, por R$ 36.900. Apenas R$ 36.900, que tal agora conferir esta daqui? Esta vale a pena. Volkswagen Up, este é o Move 1.0 TSI, é um 2016 por R$ 42.900. Agora, para fechar as ofertas da Nissan Barigui Seminovos, nós preparamos para você este voegage com o Portline 1.6. Este é o 2017 por R$ 48.900. Esta é a semana para trocar de carro aqui na Nissan Barigui Seminovos. É isso mesmo, Fábio. Porra para cá, aproveite a melhor negociação. Estamos com fechamento de meta, então venha, aproveite e não perca a tua oportunidade. Vem para cá, vem para a Nissan Barigui Seminovos. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui.